Eu já lavei o meu carro e venho, venho, venho e som Já tá tudo preparado, não é que o reggae é bom Termina a vida luta e ele faz a festa Me liga mais tarde, vou adorar a mão dessa Pra caminha mais tarde que a balada Eu digo que é uma vida pra dançar O celular, quem é o sol vaiar Te levantar de mim,過 après ter balada Eu digo que é uma vida pra dançar O celular, que eu te lhe na rova Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê É a roupa do mur Mr. Tchê É a fabricante ou não 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 vão É a roupa do murro Eu vou se te lhe na rova A querer te pegar E depois namorar Direção E onde vai rolar? Nada me liga na chave da rada Eu digo que você não vai durar Não dançar, porra Aquele som vai dar Nada me liga na chave da rada Eu digo que você não vai durar Não dançar, porra E onde vai rolar? É a hora de morrer É a hora de morrer De você me olhar Vou querer te inventar E depois namorar Direção E onde vai rolar? Nada me liga na chave da rada Quero curtir com você na madrugada Dançar, porra Quero juro para oa Quero juro para oa